Aí galera, você que está pela primeira vez no nosso canal, seja bem-vindo. Eu sou o Joca e vou apresentar para vocês a nossa equipe. Alemão da produção! O diretor. O cara do som. E o pé de pano. Essa galera está aqui para fazer os melhores drinks para vocês, hein? E o drink de hoje é um Bloody Mary. Se você gostou, dá um like no vídeo. Agora, se não gostou... É isso aí! Sabe fazer um Bloody Mary? Sabe mesmo? Tem certeza? Se não sabe, vai aprender o meu Bloody Mary. O Bloody Mary do Joca! Alemão da produção já deixou tudo aqui para a gente, hein? Bora fazer esse Bloody Mary. Um limão. Um. Aqui eu tenho molho inglês. Uma colher de café. Sal. Uma colherzinha rasa de sal, beleza? Seis gotas de pimenta, tabasco. Isso aí! 50 ml de vodka. 50 ml. Uma dose. Vou usar cinco pedrinhas de gelo. Três. Quatro. Cinco. E agora eu vou completar com o suco de tomate. Olha lá! Uau! Se liga na cremosidade, galera! Vamos dar uma mexida nesse tempero com o suco e o gelo. E é isso aí! Está pronto o nosso Bloody Mary! Está de pano? Chega mais, meu camarada! Vem experimentar essa delícia! Nossa! Rapaz, andou apanhando por aí. O que aconteceu com você, meu? Estava brigando de novo! Fermenta aí, meu! Nossa! A briga foi feia, galera! Foi feio, hein! Mas é o seguinte! Se você curtiu, dá um like no vídeo, se inscreva no canal, mande suas sugestões, ative o sininho para chegar as notificações, segue a gente lá no Instagram! E se beber, não vai entrar em confusão que nem o pé de pano, hein! Falou, galera!